Tô com meus manos da Hashi na Blanche Safari Juro se eu tô com Noros no beat é fly Olha o Paypal do meu bando, tem lobo demais Acha que eu tô de brincadeira? A vida na pista é sinistra Eu não quero passar rasteira, eu não quero ser ativista Eu te dou passagem de cobrança, te bato que eu sou motorista O seu nome não tem relevância, eu nem vou botar na minha lista Eu bico com elegância, você sabe que eu tô na pista Porque você é a que me dá ânsia, favela carioca é a mesma que a paulista Um carioca e um paulista manda mal, pode me chamar de assassino interestadual Ah assassino, vai saber agora você tá no quase Ei motor, pode me dar a carona, eu tô sem passagem pra próxima fase Eu tô caçando igual um trem bala, se você não sabe como começar Pede para o nosso clã, eu sei o que fala Mas eu comecei por causa da atitude, você tá ligado que você não Você quer falar de fusão pra mim, na sua vida eu que dou direção Vai ser num caixão, todo emmadeirado, dentro de um buraco, todo esquartejado Esse saco preto é o do teu cão, quando eles acharam tava picotado Eu sou Sakura Haruno, eu não te quero em saco preto, você vai pra sacola do Naguno Cê dá uma direção, só que cê morre com a coldre, tá direcionei da sua vida, cala sua boca, seu dedo tá podre Tô julgando meus cacos, não imitando igual Elvis, mas não coloca o sentimento bagunçando igualzinho o show do Travis Se você não grita o que é um caco, puxa o trap e você chama a nós Quando eu tiver em mano eu passo na sua cara de bunda o meu fã de fogô De bunda de seu fã de fogôs? Cê deve tá de sacanagem, quer falar essas merda para mim, cê acha mesmo que eu vou perder viagem? Não tô na pista por passagem, não tô na pista por mensagem Eu sou rap puro na tua veia, eu sei vaidade na verdade Olha como você se contradisse, você não teve solitude Você grita quem é o rap, que eu sou rap e provo com atitude Você não prendeu uma passagem, você não encaixou na base Lógico que prendeu passagem, veio pra cá, tomou primeira fase Cê falou que você é verdade, mas é uma prótese A sua é verdade, porque a incerteza é certeza criada em hipótese Então eu coloco minha hipótese, pra mostrar o outro lado da verdade Não é a mesma que você enxerga, sim com rima, com fluir qualidade E aí, pra quem fala que tá bom clima, pega aquela grana, pega essa E aí, pode voltar pra dois MC, certo Caldeirão? Marcha no que é Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do ASP Muito barulho, quem gostou das rimas do Neres Terror E aí, o meu já tá certo, a ASP já tá Barulhos, barulhos, pro Neres Muito barulho, quem gostou das rimas do Caioori? Uou Eu entendi uma fita, mas chama de bom confio Neres Uou Muito barulho, pras rimas do Caioori? Uou Caioori, certo? Barulho, barulho, por na batalha, fogo nos nazistas Vai pra fazer estudante cego odiando nazista Foco na batalha, fogo nos nazistas Ei, o Bolsonaro vai tomar no cu, tamo invade na Ceres é o bonde dos Raul Ei, o Bolsonaro vai tomar no cu, tamo invade na Ceres é o bonde dos Raul E veio Uou 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 E essa é a minha realidade Queimando a sua realidade Porque prefere colocar sua visão na sua falsidade Por isso que da sua frase tirei o nexo Botei o meu freestyle com acento circunflexo Fazendo tudo diferente, meu parceiro, sobre os interesses Não quero nada sobre o começo da vida Só em vaidade é podre igual o Kurtz O começo da vida foi o começo agora desse beat Coloco minha rima pesada e como um Obedique Se você entendeu que isso é Hip Hop Não vou te arrastar pra grupo, prefiro arrastar pra MOG Vem dar áudio pra um só, segue Pro cliente também Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do ASP Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Caio Releba! Retiramente Caio Tchau! 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 Tchau!